Música Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Você que nos acompanha pela Record News ou pela TV Sim, de qualquer parte do Espírito Santo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Que bom ter a sua audiência, a sua companhia. Hoje, no Em Destaque, a gente recebe o deputado estadual Rizzo Vasconcelos, do Partido Progressistas. Vamos conversar um pouco sobre o seu mandato, sobre a sua atuação, especialmente sobre a questão do enfrentamento à Covid-19. Rizzo Vasconcelos é o nosso convidado com quem a gente conversa a partir de agora. Rizzo, seja muito bem-vindo aqui ao programa Em Destaque. Um prazer te receber aqui, viu? Prazer a todo mundo. Obrigado, Fabiano, pelo espaço. Quero agradecer ao Rui. Quero agradecer toda a rede ECO, toda a rede Sim. E pra mim, é mais do que uma satisfação estar aqui no seu programa Em Destaque. Prazer nosso te receber, Renzo. Falar um pouco da sua trajetória, né? Um jovem na política, mas já com uma boa trajetória, uma trajetória já com boa base, né? Eu diria que no Espírito Santo. Pra começar, eu queria exatamente que você contasse um pouco de como é a trajetória do Renzo. Eu sei que você tem uma família muito tradicional lá em Colatina, no noroeste do Estado, mas como que foi essa caminhada até chegar à Assembleia? Fabiano, pra mim, é uma honra estar como deputado estadual. Eu comecei minha trajetória política em Colatina em 2012, como vereador daquele município. Tentei ser deputado em 2014, mas eu digo que Deus escreve certo por linhas certas. Acho que não era o melhor momento. Embora fosse uma vitória de 13.810 votos, mais voto que alguns deputados que estiveram lá, não cheguei ao pleito. Melhor me preparei, tanto administrativamente como politicamente. E assim, podemos chegar à Assembleia Legislativa em 2018 com 42.907 votos. Então, isso é um resumo da trajetória política e eu agradeço muito, não só o colatinense, mas todo o Espírito Santense. Nós tivemos voto em 70 dos 78 municípios do Estado do Espírito Santo. Então, pra mim, é uma honra, no primeiro mandato de deputado, ser lembrado por 70 municípios. E uma votação muito expressiva para primeiro mandato como deputado, né? Mais de 40 mil votos, você falou, né? 42.917 votos. Ou seja, é uma votação muito expressiva, mostra realmente um trabalho muito espalhado também por todo o Espírito Santo, não é verdade? É, eu comecei. Alguns que sabem a biografia minha, também conhecem a biografia do meu avô, Pergentino Vasconcelos. Foi reitor muito tempo da Unesc, fundador da Unesc, do Hospital São José. Eu acho que o Cavaco não voou muito longe do palco e as pessoas passaram a me conhecer como neto do Pergentino. Ainda eu tenho essa satisfação, como filho do Pergentino Júnior. Mas agora, como deputado estadual Renzo Vasconcelos, e sem dúvida nenhuma, esse trabalho que eles iniciaram lá atrás, eu colhi bons frutos agora. E tenho, com muita humildade, conseguido ampliar em alguns espaços, pro sul, pro norte. Vamos, comecei essa trajetória lá atrás, né? E agora, sem dúvida nenhuma, construindo uma nova trajetória junto ao Espírito Santense. Agora, falando um pouco sobre o seu mandato na Assembleia Legislativa, Renzo, o seu foco sempre foi muito voltado para a saúde. Até por conta também, a gente falava sobre isso antes do programa, né? Sobre a tradição que a sua família tem com a área da saúde lá em Colatina. Mas vocês têm um trabalho muito voltado para esse segmento também, né? Lá, há 53 anos atrás, quando o homem do campo não tinha acesso à saúde, o meu avô pergentino teve a sensibilidade de identificar que o homem do campo precisava de ter um tratamento mais humanizado, mais digno, uma segurança na saúde. E a saúde fundou a Fundação Social Rural de Colatina, que é quem mantém o São José, e veio fazendo esse trabalho de excelência na saúde. Então, meu trabalho, eu sou entusiasta da saúde por isso, por acreditar que quem mais sofre, é quem mais precisa, é o contribuinte mais isolado lá do canto. Esse, na hora que precisa de uma saúde, ele precisa de ser lembrado e precisa ser tratado rápido, Fabiano. Porque o nosso maior bem não é a casa nem o carro, é a nossa vida. E se a gente infartar e não tiver um hospital de qualidade próximo, um médico com eficiência para nos atender, a gente perde o nosso maior bem, que é a vida. Então, eu sou entusiasta da saúde por isso. Sua maior bandeira, a gente poderia dizer assim. Eu não posso dizer que é a maior bandeira, porque eu sou produtor rural. Sim. Tem uma propriedade em Linhares, minha biografia, sou diretor de patrimônio lá da Unesc, da faculdade. Então, eu acho que é um meio da gente melhor equalizar as coisas no mundo, é através de uma educação de qualidade para todos. Sim. Mas, eu volto a dizer, o entusiasmo à saúde é por isso. É porque a gente precisa de servir bem na hora que as pessoas mais precisam, que é o problema de saúde. Eu acho que é o bem maior que a gente tem, de fato, é a saúde. Se a saúde está bem, eu acho que o restante depois pode caminhar bem também. Isso aí. Não é verdade? Rens, vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua conversando um pouco mais. Vamos falar sobre algumas ações que o deputado teve para exatamente ajudar nesse enfrentamento à Covid-19. No momento é delicado. A gente sabe que a gente vive, talvez, a pior crise de saúde pública do mundo, como a gente não via há muitos anos. E, de fato, o Espírito Santo não foge. A regra também passa um momento delicado. Mas a gente fala sobre isso no próximo bloco. O programa em destaque volta já, já. Estamos de volta com o nosso programa. Hoje recebendo em destaque o deputado estadual Renzo Vasconcelos, do Partido Progressistas. Renzo, a gente encerrou o bloco anterior comentando sobre algumas ações que você já tem tomado, né? Tido essa iniciativa, aliás, no mandato para poder ajudar nesse enfrentamento. Queria que você apresentasse. Ao todo já são 51 medidas, é isso? Eu fiz até alguma colinha para trazer, porque... Pode ficar à vontade. Tanta coisa do mandato, mas assim, mais de 51 medidas nós tomamos lá na Assembleia Legislativa. Aí eu quero agradecer a todos os deputados estaduais, porque sem a votação da unanimidade, nada disso aconteceria. E quero parabenizar. A Assembleia nunca se furtou da sua obrigação. Eu tenho acompanhado, nós estamos trabalhando remotamente, e alguns despachos acontecendo até nos finais de semana, fora de horário. Então, nós não deixamos de produzir. A Casa de Lei está de parabéns, mas também algumas medidas importantes junto com o governo do Estado. E aí eu posso elencar algumas medidas, como o pré-natal em casa, as poépes, as gestantes. Ao invés de se ter o risco lá no hospital de contrair o Covid naquele ambiente, aonde está sendo tratado, para a gente fazer os pré-natais em casa. Merenda escolar em casa, a gente não pode deixar de assistir as nossas crianças, então é justo. E kit de higienização aos moradores de rua. Nós precisamos de, volta a dizer, defender quem mais precisa, quem está mais exposto, e sem dúvida nenhuma, guardar o nosso maior bem, que é a vida. Essas são algumas medidas que a gente vai elencar, mas algumas já foram atendidas de pronto do Estado. Então, eu tenho que agradecer a Assembleia Legislativa e ao governo do Estado. Uma das ações que me chamam muito a atenção é a questão também dos professores. A gente sabe que o Estado já começou a vacinação, mas a princípio é a vacinação dos professores da rede estadual. Você pede para ampliar essa vacinação, né? Lá atrás, nós tivemos a oportunidade de fazer essa indicação e de construir com o governador do Estado. Então, a vacinação dos professores foi contemplada, iniciou no dia 15, mas, infelizmente, a lista só contém o nome dos professores da rede estadual. O que a gente disse ontem na Assembleia, e estão tentando entrar em contato para resolver o mais rápido possível, é contemplar também o professor da rede municipal e o professor da rede privada. Se nós estamos querendo voltar às aulas, e eu acho, sinceramente, que está na hora de retomar a educação, precisa de a gente equalizar isso melhor. Tomando as prevenções, a educação, inclusive, para que esse Covid, que eu vou falar que é mais do que o mal do século, porque matou muitas pessoas, destruiu algumas famílias. Então, com todos os critérios para que isso não... Mas já está na hora da gente voltar às atividades, voltar às aulas. Esse foi um trabalho junto ao governo do Estado, foi aprovado também em âmbito federal, e o professor já começou a ser vacinado. Vamos trabalhar para ampliar para todos os professores. Sem dúvida alguma. Os professores estão todos vacinados, eu acho que aí tem uma grande chance. Talvez, eu acho que com a tendência, a tendência seja que mantenha, talvez, um sistema híbrido, inicialmente, você fazendo essa intermitência entre o estudo, entre a aula presencial e também a aula pela internet, ou pela TV, ou pela, enfim, por uma plataforma. Porque, de fato, a gente sabe que ainda, mesmo todo mundo sendo vacinado, tem uma etapa ainda a gente cumprir. A gente fala de uma imunidade rebanho, todo mundo está imunizado e com muita segurança com relação a isso. Reino, o nosso tempo está quase acabando, mas antes eu queria ainda destacar a bonificação que vocês indicaram, uma bonificação para os profissionais da saúde, que são os verdadeiros heróis dessa pandemia. Eu vou tentar ser bem sucinto, mas assim, nós precisamos de premiar quem está dando a vida para cuidar de vida. Então, os profissionais da linha de frente do Covid pedimos essa bonificação, esse reconhecimento ao governo do Estado. Nós estamos brigando, no bom sentido, de construir junto com o governo do Estado um piso salarial para os enfermeiros, para os técnicos e auxiliares também. E aí, voltando nessa parte de indicação aos profissionais da educação, pedimos também aos profissionais da segurança, aos agentes penitenciários, aos oficiais. O oficial faz a justiça acontecer nesse país, nesse Estado, mais de um milhão de diligências por ano. Então, isso está sendo construído a mais de uma mão, à Assembleia Legislativa, ao governo do Estado. E aí, sem dúvida nenhuma, vamos trabalhar também para reconhecer os profissionais de saúde e para criar esse piso salarial dos enfermeiros e dos técnicos. Eu acho que é super justo. Como eu falei, são os verdadeiros heróis dessa pandemia. Estão aí na linha de frente na questão da Covid-19, dessa pandemia. E trabalhando aí muitas vezes com a carga horária dobrada, triplicada muitas vezes. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Enfim, toda a equipe. A gente está falando de todo mundo que atua na área da saúde, nos hospitais, nesse momento de dificuldade. Reza, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero te agradecer muito. Os parabéns pelo seu trabalho, pela sua atuação lá na Assembleia Legislativa. Estivemos juntos em outra oportunidade, ainda no início do mandato. A gente vê uma evolução aí no trabalho do deputado. É muito legal isso. Eu acho que o Espírito Santo precisa de bons representantes e pessoas que atuam, sejam atuantes de fato. Você é um desses, com certeza. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo espaço. Obrigado, Reza. Bom, e se você quiser rever essa entrevista com o deputado Renzo Vasconcelos, é só acessar sinoticias.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente se vê a qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Um abraço para você. E aí E aí E aí E aí E aí